Olá, o novo programa de televisão Casados no Paraíso está a atrair atenção devido às suas condições peculiares e ao contrato rigoroso que os participantes têm de assinar. A revista TV 7 Dias divulgou detalhes sobre a experiência que é diferente de qualquer outro programa de casamentos de televisão. De acordo com a TV 7 Dias, os participantes de Casados no Paraíso, que são 5 casais anónimos, receberam um pagamento de apenas 750 euros e tiveram que ceder todos os direitos de imagem à produtora Shine Ibérica. Além disso, eles tiveram que arcar com as despesas de deslocação para os castings, realização de exames médicos, renovação de passaportes e aquisição de materiais solicitados pela produção, como sapatos de mergulho, por exemplo. Os casais, depois de se conhecerem, viajaram para as Filipinas e subiram ao altar, mas o casamento não tem qualquer valor jurídico, ao contrário do programa Casados à Primeira Vista. Durante as primeiras semanas, eles foram isolados e tiveram apenas o essencial para sobreviverem, mas isso era apenas para as câmaras. A produção assegurou que os participantes não passaram necessidades e teriam comida, mas eles deveriam fingir que estavam a gravar em condições difíceis. O contrato que os candidatos assinaram inclui uma cláusula que os alerta para condições de pouco conforto e com poucos recursos materiais e os obriga a participar na experiência pelo período indicado pela produtora Shine Ibérica. Em caso de desistência, a produtora tem o direito de exigir uma indemnização não inferior a 20.000 euros, além de outros danos que possam ocorrer devido à desistência. Os participantes só podem desistir com uma justificação aceitável e a desilusão não é considerada um motivo válido. Outra restrição importante é que os participantes não podem usar telemóveis e não podem publicar alguma fotografia ou vídeo relacionado com as gravações nas redes sociais. A quebra dessa regra pode resultar numa indemnização no valor de 50.000 euros. Casados no Paraíso é, portanto, um programa de televisão que exige muito dos seus participantes, tanto em termos de condições de vida como de conformidade com as regras contratuais rigorosas estabelecidas pela produção. A experiência promete ser desafiante e única para todos os envolvidos. Muito obrigada por assistir!